Pra assumir e se libertar, tem que ter feito! Vem cá, vem, 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 vem! Você acha que ser gorda é feio? Por quê? Você acha que ser gorda incomoda? Por quê? Você tem a sensação ruim de que mulher gorda é incapaz? Por quê? Ou você tem a sensação de que mulher gorda é doente? Que mulher gorda está fora da sociedade? Que mulher gorda é um nada, uma transparência que não existe? Por quê? Por quê? Já parou pra pensar nisso? Por que esse sentimento com as pessoas gordas se somos mais de 50% da população? Quer saber de onde vem esse sentimento? Vem, 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 vem! Ih, caiu o brinco! Vem que eu te conto isso e muito mais! Buenas, gente linda! Como você está? Eu estou muito bem! Meu nome é Flávia Pires, a casa é sua! Esse é o Samba Plus Size! Roda a vinheta, Jennifer! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal! Vamos lá! Se inscreva no nosso canal, dê um like no sininho, dê um like no vídeo E eu errei tudo! Que droga! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o seu joinha, porque hoje você vai desconstruir essa imagem de que ser gorda é feio, é doente e incapaz. E ainda de print, eu vou tirar você dessa caixinha que colocaram em você. Ah, e fique até o final, porque a gente vai ter uma surpresa pra você, hein? Vamos lá! Pergunta! Quem conhece Afrodite Gorda? Afrodite Gorda? Eu só conheço aquela Afrodite Magra do Botticelli. Apresento a nossa Vênus, a nossa Afrodite Gorda descoberta na Austrália. Essa escultura linda, datada de 28 mil anos antes de Cristo, tem 11 centímetros. Pequena, né? Ela é uma idealização da figura feminina. Como assim? A mulher ideal dessa época era a mulher gorda? Sim, era a mulher gorda! Uhul! Nós éramos padrão! Uhul! Então, meus amores, olha toda essa área volumosa da nossa Vênus, essa é a forma que eles tinham de retratar status, elegância, sucesso, bem-estar. Chica, né? Olha os bracinhos minúsculos dela, que bonitinho, né? Aí, vieram os egípcios e apresentaram a mulher dessa forma. Caramba, Flávia! Mas as mulheres gordas não eram a top do top, top do momento? Sim, 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 sim. Nós éramos lá na Austrália, na pré-história. Mas os egípcios inventaram de trazer aquele padrão magro de beleza? Mas calma, 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 calma. Respira, que tem muita história ainda pela frente. Os egípcios eram muito, muito, muito rigorosos com o padrão de beleza e eles tinham um padrão de arte que chamava lei da frontalidade, que eu vou demonstrar aqui pra vocês, né? Eles deixavam as pernas e os pés de lado, as mãos de lado, a cabeça de lado e o corpo o... De fim... É, peraí. A cabeça de lado, o olho pra frente... É, vocês entenderam, né? Esse padrão tão rígido, eles retratavam também as diferenças de classes sociais, que nem aqui. Olha isso! Gente, olha que loucura! Gigante, com os anõezinhos desse tamanho! É, meus amores, mas quando os gregos vieram, eles conseguiram melhorar, eles deixaram mais realista o padrão e trouxeram ela. Lembra dela? Ó, ó! Os gregos deram mais realismo à arte, mas eles impuseram um padrão de beleza magro que reverbera até hoje. É, meus amores, tudo mudou depois disso. Sabe por quê? Os gregos trouxeram um padrão de beleza. E como os gregos são o pai da filosofia, da ciência, da cidadania, isso acabou atingindo a nossa educação. Essa educação que é eurocêntrica acabou atingindo todo mundo, inclusive os brasileiros. Todo país que tem uma educação eurocêntrica fica com aquele ideal de que, ah, os gregos criaram a simetria, né? Que o rosto tem que ser metade e a outra metade tem que ser igual. Que o corpo masculino tem que ser aquele corpo atlético, né? Que o corpo feminino tem que ser aquele corpo delineado com curvas femininas, né? E estipularam um padrão que chegou até o mercado. É por conta disso que as mulheres magras são ditas como as únicas que são belas, né? As únicas que são referência de status, de riqueza, de inteligência e tudo mais. Logo, como você tem essa criação e esse estereótipo de que só a mulher magra é eleita, que só a mulher magra tem espaço no meio social, o mercado abraça a ideia, né? Eu vou exemplificar isso de uma forma prática. Quando a criança gorda, né? Principalmente a menina gorda. Quando a menina gorda nasce, um bebê, um bebê, um bebêzinho, um budinho, um rechonchudinho. Até nessa época ainda tem um pouquinho de fofurice, né? Nesse nenê gordinho. Quando ela fica um pouquinho maior, com o que ela vai brincar? Com a Barbie. Hoje em dia é a tal de Monster High, né? Monster High é a Barbie em forma de monstro, né? Mas a Barbie é a cinturinha minúscula. Aí ela vai querer ouvir histórias. Que histórias ela vai ouvir? De princesas. E qual é a diferença das princesas? As princesas Disney. Gente, olha as princesas Disney aqui, olha, olha. Vocês estão vendo? As princesas Disney, você tem princesa negra, você tem princesa Apache, né? Seria a versão americana do Guarani aqui. Você tem princesa oriental, você tem a padrão que é a princesa branca loira, tem a padrão da princesa branca de cabelo castanho. Não existe princesa Disney gorda, gente. A única princesa Disney gorda que existe é essa aqui. Quem é essa aqui? A Fiona. Mas a Fiona é uma princesa humana? Não. Não, não. A princesa Fiona é uma ogra. Quer dizer que para você ser uma princesa, você tem que ser ogra? Não, gente. Não. Não é isso. Aí você cresce mais um pouquinho, você olha para o lado, só modelos má gêmeas. Você vai ao shopping, só o mariquim magro. Tem uma amiga minha gorda que ela não vai em shopping porque ela se deprime. Não tem referência gorda no shopping, ela fica deprimida com a opressão estética em cima dela. Aí você assiste filme, protagonista magra. Você vai assistir uma novela, protagonista magra. Quando você vê uma gorda, ou é papel secundário, ou é papel cômico. Mas será que com todo mundo é assim? Será que não existe nenhum lugar no mundo que a gorda seja um padrão? Não. Gente, vou contar uma babada aqui para vocês. Existe um país na África Central bem pobre, muito pobre, no meio do deserto do Saara, que esse país tem uma cultura de que quanto mais gorda a mulher, mais rica, mais bem-sucedida, mais o status dela é o melhor status possíveis. A mulher gorda é o padrão nesse país, gente. Olha que chique! Para vocês terem uma ideia, as meninas da Mauritânia, elas começam a fazer uma dieta de engorda. As avós e as mães dão leite para elas, dão cuscuz, para elas engordarem. Porque elas têm essa ideia de que quanto mais gorda, mais vão preencher o coração do marido, né? Mais vão ter o amor do coração do marido. Jennifer, mostra aí, mostra aí o que um dos rapazes disse. É o sinal de que a família dela tem dinheiro. Quer dizer, ela é gorda e por ser gorda, é o sinal de que a família dela tem dinheiro. Olha só! E olha só, Jennifer, põe a frase daquele outro cara um pouco mais velhinho, aquele outro rapaz lá da Mauritânia, que era mais velhinho. As magras não são boas pra namorar. Gente, aonde você é o vício do mundo? As magras não são boas pra namorar. Quanto mais celulite, mais estrias, mais dobrinhas, mais você tem o amor do seu homem, mais você conquista o homem. Lá na Mauritânia, você consegue o marido com isso, gente. Olha que coisa! Enquanto aqui no Brasil, tem um monte de mulher que faz dieta absurda, dieta da proteína, dieta do shake, dieta do abacaxi. Eu fiz uma dieta uma vez que era a dieta da laranja. Tudo que eu comia, eu tinha que comer a laranja, só que eu tinha que comer o bagaço da laranja junto. É cada coisa, gente. Até dieta de jejum que a gente faz. Lá na Mauritânia, como eu falei pra vocês, as meninas, desde os sete anos, elas fazem dieta de engorda, gente. Olha que diferença! É outra cultura, né? Gente, olha o que o meu adolescente da Mauritânia, de 17 anos, magra, fala da Mauritânia. Olha só! Todo mundo sabe que a mulher é gorda, é mais bonita. Só as mulheres gordas conseguem marido. Gente, isso é um adolescente de 17 anos, magra, falando. Esse regime pra fazer as meninas engordarem é visto pela família, que trabalha essa cultura, como um ritual do amor. Porque se você engorda, você consegue ter um marido, você consegue ter uma estabilidade, você consegue casar. É bem poético isso, tem um lado bem poético. Olha só o que uma avó de lá, de uma dessas meninas que faz dieta, disse, olha. Jennifer, mostra aí, mostra aí. A mulher gorda é linda, gente. Então, as pessoas na Mauritânia, elas têm essa ideia de quanto maior a mulher, mais espaço no coração do amado ela vai conquistar. Vem cá, vem cá. Vamos retomar tudo isso que a gente falou. Primeiro, a gente viu a Vênus gorda. depois a gente viu no Egito aquela magra toda esquisita, toda torta, com o braço torto, a cara torta, tudo torto. Depois a gente viu o grego, o grego gerando aquele padrão magro. E a Mauritânia, a Mauritânia com esse padrão cultural gordo. Gente, o que a gente pode concluir com isso? Não existe padrão. Saia dessa caixa e seja feliz. O padrão é o seu amor próprio. O padrão é você amar você do jeito que você é. Com estria, com pinta, com rachadura, com dobra, com flacidez, com tudo. O padrão é ser feliz. Corpo, livre, mente, sã. Essa frase que eu criei cai para todos os tempos. Pense sempre nisso. do corpo, livre e mente, sã. Ah, lembra que no começo do vídeo eu falei que tinha uma surpresa para vocês? Pois é, meus amores, o samba com o size é isso. O samba com o size apresenta um tema para vocês, desenvolve um tema em vocês, faz vocês porem a cabecinha para pensar e apresenta um samba autoral de presente para vocês no final de todo o vídeo. Bora lá cantar? Porque mulher, plus, também samba, querida. Mulher plus também compõe. Mulher plus também é alegria, também dá amor, também é vida. Bora! Ser gorda é feio? Flávia Pires, Caio Prado, então aí o Melodir. vou te contar porque pra você eu sou feia, também é provável, fazer você sair dessa caixa, essa beleza de mercado é sorteia, faz muito mal as mulheres da classe baixa, na pré-história. É, vou te contar porque pra você eu sou feia, é, vou te contar porque pra você eu sou feia, também provar, fazer você sair dessa caixa, essa beleza de mercado é sorteira, faz muito mal as mulheres da classe baixa, na pré-história, Eram os padrão, menos boa da deusa da pertinidade, mas quis a moda mudar o céu refrão, Um absurdo prova sua crueldade, Os egípcios embarcaram na beleza magra, Em seguida os gregos bateram seu martelo, Por causa da educação centralizada, Sofremos regra de corpo e comportamento, Eram os padrões de beleza, Mesmo assim em alguns países se abordar, É sinônimo de riqueza, A pureza e dela falta é o rito contra a fome, Olhar por outros padrões de beleza, Belezas relativas conforme o consumo, Cultura e mercado não avalem o corpo, Prove agora que mulher ronda é feia, Todos os corpos são lindos no prumo, Seu rodo! Prove agora que mulher ronda é feia, Todos os corpos são lindos no prumo, Seu rodo! É bom te contar! E aí meus amores, gostaram do nosso samba plus size? Comente aqui o que vocês acharam do vídeo e do samba, E nos conte a sua história, Nos conte se você tem algum trauma, Se você já foi a algum lugar, Já foi maltratada por gordofobia, Se você foi no médico e nem pediu exame, E mandaram você fazer dieta, Se você foi comer em um lugar, E as pessoas ficaram te julgando, Porque você estava comendo salada, Achavam que você estava fazendo dieta, Ou se você estava comendo fast food, E falaram, ah é por isso que é gorda, Comente aqui! Comente aqui, Porque a sua história, Ela pode virar um samba do samba plus size! Se inscreva no canal, Toque o sininho, Dê um joinha, E fique com a gente, Fique com a gente, Porque a gente está junto! Vamos reverberar essa alegria de superação, Vamos denunciar, Denunciar esses maus tratos, Que as pessoas fazem com a gente, E não tapa na cara da sociedade mesmo! Gente, um beijo no coração, E até a próxima!